Na semana passada, o São Bento anunciou a contratação de um ex-jogador de futebol para ser o novo técnico da equipe. Esse jogador é o colombiano Fred Rincon, que atuou em três clubes paulistas e fará sua estreia como treinador no Paulistão 2007. E aí, Rincon, como é que está tão ansioso para ser o novo treinador da equipe do São Bento? A ansiedade sempre existe, o único que a gente tem que ter o controle das coisas e o friozinho na barriga, porque você agora vai atuar fora dos gramados, aqui em São Paulo, onde tudo aconteceu. E me conta aí como está a preparação do time do São Bento para o Paulista no ano que vem. Bom, na verdade o São Bento não tinha jogadores, então está tendo que buscar jogadores, remontar o time novamente para se poder colocar um time competitivo. Os técnicos começaram no São Bento, no caso é o Geninho, o Nelsinho Batista, o Candinho e o Paulo Autori. São quatro técnicos que hoje são grandes nomes no futebol e começaram a carreira no São Bento. Você vai começar praticamente sua carreira no São Bento Sorocaba. O que você acha disso? Você acha que é uma sorte, é um time pé quente? Olha, pé quente deve ser, porque são quatro nomes que vocês falaram ali e é importante, mas só que eles mostraram capacidade para chegar até lá. Então eu acho que cabe a mim me somar a esse número, mas com capacidade. E é aquilo que eu estou correndo atrás de aprender cada vez mais, para que nós possamos fazer um bom campeonato. Você falou para mim que teve três anos parados aí no campo, voltou, foi técnico algum tempinho aí no Irati. E parou novamente, faz seis meses que você não volta aos gramados. Você também citou desse friozinho na barriga. Esse friozinho na barriga vai acontecer novamente? Você acha que você está... é lógico que vai acontecer, mas você está tranquilo? Você está preocupado? Como você está? Primeiro que esse friozinho na barriga é um friozinho gostoso, que a gente sente, mas sabe controlar. E esse negócio do Irati para mim serviu, porque você já teve essa experiência no banco, já vê, já passa por essa impotência de você não poder fazer aquilo que você está querendo fazer, ou quer ver fazer. Então, eu acho que para mim é o importante que eu já tive uma pouca experiência, lógico, no banco do Irati, mas que serviu porque aí você já tem alguma coisa a mais como aprendizado. Incon, você foi capitão de muitos clubes que você já jogou. Você teve sempre essa questão de liderança, porque ser capitão é ser o segundo líder da equipe. e agora você é o técnico. O que você costumava passar para os jogadores que você não pode esquecer de passar para os seus jogadores agora como técnico? Olha, eu acho que, primeiro que dentro de campo é uma coisa, e fora é outra, até porque fora você faz o homem, lá dentro você faz o esportista. E eu sempre procurei, os jogadores mais novos, passar algumas coisas que eu tive como experiência e passar outras coisas que eu não gostaria que eles fizessem para não, na frente, não cometer erros graves. Então, eu acho que todas essas coisas, a gente como técnico tem obrigação, até porque eu acho que como jogador eu fiz, e hoje como técnico, quanto mais tem o que fazer. A Colômbia. Você volta para a Colômbia, você falou que está um tempão aqui no Brasil, como é que está a sua relação com o seu país natal? Bom, na verdade, eu investi na carreira aqui no Brasil, e por causa disso eu não tenho ido na Colômbia. Mas a Colômbia é sempre a Colômbia, é o meu país, e ele vai estar sempre aqui no meu coração. É lógico, você tem uma escolha, ou você vai lá, a decidir uma carreira lá ou aqui. E para mim aqui tem mais oportunidade, até porque, mesmo se queixando da desorganização, aqui ainda é mais organizado que lá. E os torcedores do São Bento, o que eles podem esperar para 2007, com o Rincón no comando da equipe? Olha, eu nem como jogador gostava, nem agora como técnico, não gosto também muito de prometer para torcedores essas coisas, até porque o torcedor é paixão, e você mexer com a paixão dos outros é meio complicado. Eu acho que o único que eu posso falar é que meu time vai ser um time que tem que jogar, tem que lutar em campo, vai perder jogos, vai perder, mas tem que ser... Eu quero ver meus jogadores que saiam realmente cansados de campo, porque lutaram para conseguir o resultado. Eu acho que isso dá tranquilidade do dever cumprido. E aí Obrigado.